A soja lá em Chicago já está no viva voz e leve alta, nem sobe nem desce, está quase que igualzinho que fechou o eletrônico, alta de 1,75 cento por bucho, março 12,53, maio 12,61, julho 12,70, novembro 12,56, deixa eu ver o milho, que interessa muito aos funicultores, está recuando em Chicago hoje, março 6,34, maio 6,38, julho 6,42, dezembro 5,65, só que aqui na BMF, viu seu Carlos, está subindo o março, o milho está subindo na BMF, base campinas a 27,20, uma alta firme hoje, o açúcar perdendo hoje lá em Nova Iorque, março 24,39, maio 23,50, julho 22,96, outubro 23,32, algodão na tela, perdendo também levemente, já está com um vencimento aqui virando aqui o outubro, março 91,46, maio 92,31, julho 93,55, outubro 94,47, suco de laranja lá em Nova Iorque, perdendo firme hoje também, o maio 1,76, julho 74, setembro 74, novembro 1,67, olha a situação dos suínos, segundo o indicador do CPEA por suíno vivo, nesse janeiro que passou, o preço caiu 11%, isso é o CPEA, base de São Paulo, passando de 3,27 o quilo do suíno vivo para 2,90, perda de 11%, só que no ano passado, no mesmo janeiro, foi pior, perdeu 14%, ou seja, estava 3,24, caiu para 2,80, o indicador em São Paulo 15%, no Paraná, na Granja, recua 10%, ou seja, não tem nenhuma notícia boa, apesar, acho que só o pessoal de Minas que está tendo um preço médio superior ao igual período do ano passado, mas também está pressionado, por que o preço do suíno está pressionado, Sr. Carlos? Olha, nessa época do ano, é natural que o consumo caia, pelo calor, porém, no ano de 2011, a gente terminou o ano abaixo do ano de 2010, então, uma diferença aí... Não tinha tantas matrizes sobrando... Não, eu falo em termos de preço, né, normalmente na época do fim do ano, fecha o preço aí no Paraná, em torno de 3 reais, esse ano ele chegou a 2,75, 2,80, não chegou a 3, porém, iniciou o ano, né, um pouquinho mais alto, mas não subindo e nem caindo tanto como normalmente acontece. Esse preço de hoje aí, pegando São Paulo aqui a 2,90, paga o custo? Não. É esse que é o problema. É esse que é o problema, porque a gente vem desde julho do ano passado, numa crise que não foi muito falada, né, mas ela é uma crise contínua, em que não há reposição do dinheiro que o suíno-cultor colocou para produzir o seu animal. Quanto custa para produzir? Hoje, no Paraná, depende muito de região para região, região produtora de milho, de soja, enfim, mas de região para região, dá para se dizer que a gente está perdendo em torno de 15 a 20 centavos por quilo de suíno produzido. Nossa, que legal, então você produz e perde 20 centavos por quilo, que bacana. Para o Rio Grande do Sul está pior. Nossa, sim. Então, para o Rio Grande do Sul, se a gente for ver, a exportação de carne no Rio Grande do Sul está numa decadência, assim, impressionante. E não tem solução? Então... Porque nós temos duas pontas para olhar, na verdade, além do custo da pessoa, de sobrevivência, da instalação, do investimento, etc, etc, todo dia você está olhando o preço do milho, não é isso? Exatamente. E o consumo no mercado. Agora há pouco até eu ouvi uma notícia aí, né, passando no roda-pé, que a China vai importar mais 12% de soja, de milho, enfim, a gente tem que colocar na cabeça, a gente tem falado muito isso a nível de ministério, a nível de associações, que tem que ter um estoque de milho regulador para a gente produzir aves, suíno e bovino que agora está consumindo milho. Pois é, pois é. O senhor Silvio Porto disse que não, só tem milho suficiente, vai ter uma super safrinha lá no Mato Grosso. Só que o preço está a R$ 36,00 em Santa Catarina, R$ 28,00 no Paraná. Nossa. Nunca teve nesse patamar. A gente entende, o produtor de milho tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, né, tem muito suíno cultor que produz milho também. Bem, agora, o que o governo tem que entender, e tem que ser traçado ações ao longo do tempo, de estoque regulador, de colocação de silos distribuídos ao longo do Estado. Porque não adianta a Conab comprar milho e depois revender com lucro, ela é uma empresa, companhia, beleza, mas tem que chegar milho, pelo menos, ao preço mínimo para vocês lá, e não acima do mercado. Qual é a função da Conab? Não é regular o mercado? Não é regular o estoque? Então, está chegando milho a quanto para vocês lá? R$ 27,00, R$ 28,00, R$ 36,00 em Santa Catarina. Não, R$ 36,00? Santa Catarina, tudo bem que não representa muito na produção de milho, nem no Rio Grande do Sul. Mas produz frango. Santa Catarina produz 2 milhões de toneladas de milho, então quebrou lá, o Rio Grande do Sul quebrou 40% a safra. Não representa grande coisa. Até porque o Paraná teve uma área plantada maior, a quebra foi menor, mas a produtividade foi maior. Então, no balanço geral, vai fechar mais ou menos equilibrado. A gente vê aí a notícia que os Estados Unidos têm uma superprodução de milho, então, teoricamente, não vai precisar importar muito milho. Só que preocupa demais, porque a gente não tem o estoque. Então, a mensagem final do senhor é? Tem que ter estoque para transformar, agregar valor à produção de carne. Lá, lá, lá a produção. Seja aves, seja suínos, seja qualquer coisa. Aí eu não posso abrir espaço, porque o nosso tempo está terminando. Mas o consumo no mercado, como é que está indo? Está bem, o consumo está bem. A exportação, no início do ano, melhorou muito. O Paraná dobrou a exportação no mês de janeiro. Então, é uma boa notícia. O Paraná, desde 2005, quando exportava 110 mil toneladas, perdeu pelo advento da futosa. E hoje exporta 50 mil toneladas. Não chegou nem a metade do que se exportava em 2005. Mas o Paraná está se preparando para o mercado externo. Então, eu acho que a coisa está indo de bom tamanho. O que precisa é ter rentabilidade. Precisa ter milho lá. Milho lá e barato. Carlos Francisco Guesdorf. Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Obrigado a vocês. Sempre pela força que está no assunto do futuro. Claro. Muito obrigado. É o nosso dever. Obrigado.